Tenho 30 anos, sou médica veterinária. Conheci a Ayahuasca através do céu Nossa Senhora da Conceição, como padrinha Gideon e madrinha de Nicilda, e comprovei muitas bênçãos, não só da minha pessoa, como de muitas pessoas que eu vi aqui na fazenda. E não só na fazenda, nas igrejas, mas também. Bom, estou aqui para ajudar vocês, para vocês acreditarem mesmo que isso é real, acontece comigo e não aconteceu, acontece, sempre vai acontecer. Para quem tem fé e que acredita realmente na espiritualidade. A Ayahuasca é uma planta de poder maravilhosa. Além dela tirar as pessoas da droga, que eu já vi, pessoas que usavam todos os dias crack, crack, que é uma coisa que destrói realmente o neurônio. Depois do primeiro trabalho, falou, não quero mais, falou, não quero mais voltar atrás. Uma coisa que a gente pensa milagre, mas não. Ela acessa o nosso querer mesmo, da essência, e fazendo com que a gente consiga se libertar. E além disso, as curas, que eu já vi impressionante. Um senhor com tumores na pele, muitos. De repente, de um trabalho, não tem nenhum. Tinha que ter até a foto antes e depois. Realmente é maravilhoso. Eu acho que é a melhor coisa da minha vida. Estou aqui para convidá-los a presenciar tudo isso que eu falei. Não só para cada um. Se cada um não estiver nesse processo, para ver mesmo, presenciar as outras pessoas a terem bênçãos. Venha para o céu Nossa Senhora da Conceição. Se não tiver oportunidade, venha para a igreja Irmãs, que terão oportunidade de conhecer o céu Nossa Senhora da Conceição, com certeza. Beleza. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. 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 Obrigada.